Boa tarde, não há mais um WebFashion para animar a sua tarde sábado e o programa hoje está recheado de coisas legais. Primeiro, vamos falar com o Dr. Eduardo Alencar, vamos falar sobre cirurgia plástica. Depois, vamos ter Idilza Santos na sua rúbrica Filandresse, onde ela vai dar dicas de moda para quem gosta do assunto. Logo após, temos Suzana Werner, vamos saber o que ela está aprontando em Portugal. E para finalizar, temos os lugares que descobrimos em Portugal. Vamos conhecer o barco Lisboa à vista. O WebFashion está no ar. Eu conversei com o Dr. Eduardo Alencar, um expert em cirurgias plásticas, e ele nos revelou alguns procedimentos estéticos que vão bombar no próximo ano. Gente, hoje eu vou falar de cirurgia plástica, por isso estou aqui do lado do Dr. Eduardo Alencar. Ele tem mais de 35 anos de medicina e ele está mudando a cabeça e o corpo das mulheres, tanto do Brasil como em Portugal. Não é verdade, doutor? É um prazer, tudo bem, né? A ideia é tirar as dúvidas e os mitos que têm referentes à cirurgia plástica. Eita, gente, eu estou cheio de perguntas para fazer para esse homem, porque, assim, sabe que eu adoro esse tipo de coisa, né? Parte comigo mesmo, doutor. Doutor, eu queria saber o que leva uma mulher ou um homem a recorrer ao seu serviço. O que leva a recorrer ao serviço é a insatisfação com o visual, normalmente. Nós temos desde, como se diz, a cirurgia plástica, ela é muito ampla, ela vai da cabeça aos pés, praticamente. Tanto a cirurgia estética quanto a cirurgia reparadora. E na cirurgia estética é isso. Você tem cabelos, né, que tem os implantes, você tem o rosto, tem os olhos, tem o nariz, tudo isso, as orelhas, né, em diversas fases da idade, que você pode ir melhorando, tirando essa insatisfação do paciente. E vai, como se diz, descendo. Você vai desde as gorduras localizadas, aos seios, à diminuição dos seios na mulher adulta. Pós-parto, você tem o aumento desses seios também, você tem as gorduras localizadas, as estrias. Então, é um mundo, é vasto. Qual a cirurgia mais procurada? Eu diria que a cirurgia de face e, depois disso, a lipoescultura. Porque eu pensei que fosse realmente a lipo, porque as mulheres se preocupassem, os homens também, estou falando aqui mulheres, mas os homens também, né, procuram muito. Não, mas isso depende do região, do país. Um país mais quente como o Brasil é a lipoescultura. Um país um pouco menos quente do que o Brasil, que seria aqui em Portugal, já é a cirurgia da face. Porque as pessoas passam parte do ano mais cobertas. Então, o que aparece mais é realmente o visual do rosto. Isso daí vale para nariz, vale para as bolsas palpebrais, para a queda das palpas, a queda do rosto como um todo. Doutor, e o senhor é mais procurado pelo público feminino ou público masculino? Eu diria que a maioria dos cirurgiões plásticos, ele é procurado pela mulher. Os homens participam aí numa média de 15%, mas a grande maioria são mulheres. As cirurgias nas mulheres são mais amplas, né? Os homens, por exemplo, se limitam basicamente à nariz, orelha de abano e um pouco de, é, e um pouco de, e a parte de lipoaspiração. Mas as mulheres, elas têm a gravidez, elas têm o pós-parto, elas têm, né, então a parte abdominal, que é muito procurada, tanto para a plástica abdominal como para a lipoescultura. E elas têm toda essa transformação do corpo, né, a modificação justamente de você tirar a gordura de um lugar, colocar no outro, você coloca, né, nas nádegas, você coloca na região das coxas, você coloca na face, nos sucos faciais, aonde são usados por medicina estética, o ácido hialurônico, né? Nós, cirurgiões, trabalhamos muito também com a gordura. Agora eu quero saber um pouquinho sobre a sua história em Portugal, porque sei que no Brasil é uma história varta, em Brasília, São Paulo, Rio, e aqui em Portugal. É um sonho antigo. Eu fiz minha formação, formei em 79, na Universidade de Brasília, fiz parte da especialização na Itália, né, de 87 a 90, e sempre quis operar na Europa. É um sonho, uma satisfação profissional. E estou tendo essa oportunidade agora. Eu acho que posso trazer muitas coisas boas, né, para o público em geral português. O senhor aqui em Portugal, o senhor está atendendo aonde? Eu atendo na Clínica Bonfante, em Carcavelos. É, faço lá o meu consultório, opero as cirurgias na Beloura. Dr. Qual são os procedimentos a serem realizados no abdômen? Nós temos aí o mais simples dele, que é a lipoaspiração. A lipoaspiração você não só retira gordura, como faz a retração da pele. Depois disso, você tem a mini-abdominoplastia, que é a plástica abdominal do umbigo para baixo. E tem a plástica abdominal total, que ela vai desde as costelas até a região do pubis. As mais procuradas são a lipoaspiração e a plástica total. Qual é o tempo depois de uma recuperação de uma plástica no abdômen? É, a lipoaspiração ou lipoescultura, o que é que as pessoas falam lipoaspiração ou lipoescultura? Lipoaspiração é quando você simplesmente somente aspira. A lipoescultura é quando você retira essa gordura e direciona ela em outros locais do corpo, como eu falei já, nas nádegas, na coxa ou na face. A lipoaspiração tem uma recuperação muito rápida. Dois a três dias depois você já está dirigindo, com cinco a sete dias você já está no seu trabalho sem maiores problemas. A plástica abdominal, não. Ela já vem corte, já vem um processo pós-operatório maior. Você, para voltar a trabalhar, pelo menos três semanas. Agora, em relação à plástica no rosto, na face, quando é que uma pessoa realmente, por exemplo, há pessoas que não podem ver um médico cirurgião que já quer fazer alguma coisa, né? Quando é que o senhor acha que a pessoa tem que parar ou, sei lá, não é adequado fazer uma cirurgia plástica? Eu digo sempre o seguinte, o maior inimigo e amigo nosso é o espelho. Você se olha no espelho e fala, isso me desagrada. Existe solução? Tenho saúde para isso? A técnica é segura? O preço é, pelo menos, razoável? Então, eu te digo por mim, né? Eu não me sinto na idade que tenho. E a maioria das mulheres, hoje, com 50, 55, 60 anos, elas são mulheres ativas. São mulheres ativas sexualmente, são mulheres ativas no trabalho, são mulheres ativas na atividade física. E não combina, muitas vezes, a sua, o seu vigor físico interno com a sua aparência física externa. Então, a cirurgia plástica faz isso, faz adequar aquilo que você tem internamente com a sua visão externa. Então, assim, uma plástica que eu nem esqueci de saber que existia, mas agora eu vejo sempre as minhas clientes comentando, que é a plástica das pálpebras, né? O que acontece, a plástica das pálpebras ou blefaroplastia querem dizer a mesma coisa. A plástica das pálpebras, ela, independente da idade, muitas vezes as mulheres têm bolsas inferiores e homens também que incomodam visualmente. A parte superior, com o crescimento, na verdade, da pele, né? A queda da pele, nós temos o incômodo que você fica forçando, os cílios ficam forçando a pele para cima. Muitas pessoas mais velhas queixam que no final do dia estão muito cansadas. Elas estão cansadas porque o músculo elevador da pálpebra é um músculo fraco e a pele é muito pesada para ele. Então, a cirurgia, ela é tanto estética quanto funcional. Funcional porque tira, não só, tira o cansaço dessa pele excessiva e estética porque realmente melhora a aparência. É bastante mesmo. Agora eu quero saber sobre a quíssima silipo também, né? Que é essa parte do pescoço, que muita gente sofre com isso também. A lipo existe... Desculpa, o duplo queixo, né? É, não. A lipo tem dois tipos, né? Tem a lipo simplesmente da região da papada pequena e eu, particularmente, prefiro fazer de toda a região do pescoço. Porque, como eu disse, a lipo, ela tem duas funções. Não só a retirada de gordura, como a retração da pele. E quando você associa isso, você tem resultados magníficos no pescoço, nas pessoas mais jovens e ela é utilizada também no facelift, na cirurgia da face, concomitante com o descolamento da face. Ela tem um resultado maravilhoso na região das costas, na região do dorso. A retração da pele é um fator importantíssimo na lipoescultura. Agora vamos falar aqui de um assunto que eu não gosto muito de falar, mas vou falar, que é a rino, né? O que eu odeio é que esse nariz, estou aqui, vou ter que corrigir também, é muito procurada também, né? A rinoplastia é procurada tanto por homens quanto mulheres, mais ou menos numa igualdade. O nariz, ele está no centro da face, né? Então, ele chama muita atenção. Chama atenção pela beleza, chama atenção, às vezes, por aquilo, pelos aspectos desagradáveis que o paciente sente. Você, muitas vezes, você está preocupado com o seu nariz, então a pessoa olha para você, está te achando bonita, mas você acha que ela está achando o seu nariz feio. Isso pesa muito, realmente, na vida das pessoas. O ideal é que quem se incomoda, procure. Os cirurgiões plásticos, eles, realmente, eles fazem o bem às pessoas. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com o senhor e espero recebê-lo muito mais vezes aqui, dando dicas de cirurgia plástica aqui no Web Fashion. É, fico feliz eu, né, por poder explicar algumas coisas e o que for possível, no futuro, ajudar, eu vou estar aí presente. E o senhor vai estar na clínica Bonfante, né? Vou estar na clínica Bonfante. Para quem gosta de cirurgia plástica, está aí uma boa dica, doutor Eduardo Alencar. Eu já vou correndo lá, mudar aqui o meu nariz. Agora, vamos falar de moda com Idilza Santos, na rúbrica Filandresse. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Idilza Santos, farei parte da rúbrica de moda, que passará de duas em duas semanas. A rúbrica chama-se Filandresse Fashion Store. Não percam! Novidades diárias de moda. Pois é, hoje vou falar de várias tendências, tendências maravilhosas, que você precisa de saber aí em casa, para estar sempre mega, mega fashion. Hã? Vou dar aqui uma voltinha para vocês verem o meu litro de hoje. Miau! Não é um gato, é uma tigresa. Hoje estou de tigresa para vocês. Eu decidi usar tigresa no nosso macacão, no macacão neste caso, e no meu sapato. Só um pormenor. Mas atenção, eu sei que nem todo mundo gosta de tigresa, porque tigresa é uma peça muito forte, e há pessoas que gostam de estar mais discreta, mas há uma solução. Ou usam, por exemplo, só no sapato, ou só no cinto, ou, por exemplo, uma pequena mala. A opção é sua. Daqui a um bocadinho vou-lhe mostrar mais algumas peças de tigresa, na qual você pode optar para ter no seu armário. Agora vou chamar aqui uma amiga minha, convidada, especial, modelo, meu braço direito, Júlia Cordicova. Ela está a fazer um pequeno desfile, depois peço para ficar aqui ao pé de mim. Olá, Júlia, tudo bem? Olá, tudo bem, obrigada. Olha, é um prazer ter aqui a Júlia, com mais uma tendência super forte este ano, que é o roxo. Lindo. Júlia, só mais uma voltinha, para ver como é que ficou este vestido. Este vestido é um vestido elegante, é um vestido que cai bem, principalmente para um cocktail, para um evento. Decidiu pôr com os pump, com os sapatos altos. Os sapatos altos em degradê, é uma tendência fortíssima. Você tem que ter, no seu armário, há de várias cores, preto para cinzento, preto para branco. Neste caso, é preto para bordô, bordô preto. E para mais novidades, nós temos diariamente posts com novidades, tendências, dicas de moda e com os looks da Idilza Santos na Filandresse, nas redes sociais, Filandresse, com dois Ds, no Instagram e Filandresse Fashion Store, no Facebook. Esperamos por você, até a próxima rúbrica. Até já, beijinhos! Idilza Santos, que vai estar sempre com a gente aqui no Web Fashion, dando dicas de moda. para vocês que gostam e fiquem ligadas no nosso programa. Agora, vamos por um rápido intervalo comercial e já voltamos. Música 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 Olá pessoal, hoje eu estou aqui no Livorno para mostrar para vocês o verdadeiro rodízio. Música Música Voltando do intervalo comercial, gente, agora eu tive uma tarde maravilhosa com a Suzana Werner em Lisboa. Passemos pela vida da liberdade, fiquei sabendo mais sobre a vida da Suzana, mas agora vocês vão poder acompanhar comigo essa entrevista maravilhosa. Mourana em Lisboa, há quatro anos, agora é diva portuguesa, estou aqui com ela, que é linda, maravilhosa, loira, poderosa, Suzana Werner. Estou com esse poderoso aqui, maravilhoso, obrigada pelo convite. Como é que estava vivendo em Portugal? Ai, eu acho que a vida em Portugal é muito tranquila, é muito, muito, eu sou muito feliz aqui, o clima é bom, a comida é boa, dá pra ver, né? A comida é boa. Ah, os meus filhos estão super adaptados, é muito bom viver aqui, acho que a falta de violência, né? A gente não vê aquela loucura, a gente vive a vida com mais leveza. Muito mais, principalmente no Rio de Janeiro, está muito perigoso, muita coisa. Pois é, você sabe que a gente perde um pouco a noção do perigo, a gente chega lá e já não consegue compreender mais, mas peraí, eu não posso ir até ali, eu não posso ir, né? E acho que aqui a gente se desliga, abre o vidro do carro, usa o telefone na rua. Ai, eu nem lembro dessas coisas, então isso é, essa leveza de poder, poder ir e vir, né? Poder fazer o que você quer, sem estar preocupado com coisas que não deveríamos estar. Eu sei que você já viveste em vários países, né? Também por causa do Júlio e agora Portugal, agora vai ser mesmo a tua casa ou tu pensa em ir embora daqui futuramente para o Brasil? Olha, todos os países por onde nós passamos, né? Todos são maravilhosos. A gente só vai ficar aqui porque foi o último da lista e aí as crianças cresceram, estão super adaptadas, o Cauê está jogando futebol no Cintrense, a Júlia está fazendo vôlei no Benfica, o Júlio está com projetos, eu tenho os meus projetos, acaba que fica difícil jogar tudo para o alto, aí vou voltar para Londres ou vou voltar para Toronto ou vou para, enfim, a gente ama Milão, a gente ama todas as cidades, mas acho que aqui foi a última e conquistou também a gente. Maravilhoso, né? Suzana, agora assim, eu quero falar contigo sobre projetos, que eu sei que a senhora é uma mulher muito empreendedora, está sempre inativa, está sempre no ano babado, como você costuma dizer no Brasil, conta para a gente dos seus projetos aqui em Portugal. Então, eu tenho a Coins Life, a Coins Life é uma empresa, na verdade, a Suzana Espíndola que é a empresa, mas a Coins Life é um nome fictício que a gente deu para vida de rainha, vida de rainha em Portugal. O que seria isso? Não é ligado a status, ter dinheiro e se inser, se sentir uma rainha, ir em um ambiente saudável, gostoso, comer uma comida que você goste, tomar um drink, fazer um passeio por Lisboa em lugares que você não conheça, a gente dá todas essas dicas e a gente oferece os serviços. Na verdade, a minha empresa oferece, ela indica as pessoas que fazem esse serviço. então, eu queria tanto conhecer Óbidos, a gente fala, olha, a gente tem o melhor carro para te levar, para levar você, a sua família, dependendo do número de pessoas, a gente tem um guia, a gente vai ajudando as pessoas a se encontrarem aqui, porque a gente sabe que quando a gente se muda, a gente fica perdido. Aí, onde que eu vou num bom salão cortar e fazer luzes, não sei, mas será que ele vai estragar meu cabelo? Ele é bom mesmo? Você indica. A ideia é que a gente até o ano que vem a gente esteja e tenha aí pelo menos uns 100 parceiros tops. Agora, eu queria saber em relação à TV. Vai voltar para a TV? Vai dar o ar da graça para a gente novo de ver nas novelas? Isso, difícil televisão. Acho que não é o meu projeto. No momento, eu tenho outras coisas na frente, como projeto. TV era muito bom. Eu amava fazer TV. Sinto saudade. era a coisa que eu mais sabia fazer na minha vida. Mas eu acho que quando eu conheci o Júlio e aí tive meus filhos e aí comecei a viajar para cá e para lá, acho que a TV foi ficando para trás. E hoje, nem sei. Eu me perdi. Acho que eu nem saberia mais, né? Ah, toma aqui, faz esse papel. Acho que é uma entrega tão grande. Muito tempo no estúdio, né, também, com os filhos. Quase um ano se dedicando a um personagem e aí você, não sei, eu acho que no momento não consigo. Mas quem sabe um canal no YouTube dá para fazer. Agora eu quero saber um pouco mais da Suzana Mãe. Eu adoro essa vida de mãe, assim, eu me preocupo muito com os meus filhos, em estar nos eventos deles, em levá-los aos jogos. Domingo eu tive que me dividir, eu vi um pouco do jogo, eu vi o jogo da Júlia e corri para ver o jogo do meu filho, é uma loucura. Eu sou uma mãe calma, paciente, acho que o lobo mal quem faz é o Júlio, eu sou chapéuzinho vermelho e quero ter boas lembranças quando eles crescerem, quero que eles me vejam como uma mãe super, super mãe, super legal, que fala o que é errado, mas ao mesmo tempo que eles possam contar comigo e eu converso muito com eles, falo sobre todos os assuntos, droga, sexo, acho que eles estão numa fase, uma idade que eles já tem que entender as coisas que acontecem no mundo, coisas certas, coisas erradas, de estar num ambiente que podem jogar alguma coisa no líquido, enfim, a gente tem que começar a alertar desde criança o que é certo, o que é errado, às vezes a gente vê aquele grupinho de meninos, olha, estuprou a menina, olha que absurdo, chama o seu filho, mostra, olha que absurdo, vão ter que pagar, não é porque é garotada que vai deixar passar, então acho que a criança tem que ter essa instrução diária em casa, porque depois eles vão para o mundo. Tem muitos pais, não é, Susana? Depois eles vão para o mundo, e aí a gente obviamente tem que rezar e pedir a Deus que eles tenham absorvido o que nós passamos, porque as drogas estão aí, coisas erradas estão aí. Assim, a gente cria os filhos para o mundo, mas tem que prepará-los realmente muito bem, porque a gente vê cada coisa, eu acho que tem muitos pais também, que às vezes não tem uma boa educação com os filhos, deixam os filhos fazendo tudo o que querem. As pessoas estão muito ocupadas, os pais estão muito ocupados, os pais estão trabalhando, chegam em casa, a criança está no computador, ela está tendo aquela vida paralela que você nem sabe o que está acontecendo também, mas uma dica que eu dou para as minhas amigas é, coloca seu filho no esporte, coloca seu filho para fazer esporte, qualquer coisa, natação, ginástica artística, vôlei, ele vai crescer com o pensamento eu preciso ganhar, eu quero ganhar, eu vou treinar, eu vou me alimentar bem, eu vou dormir cedo porque amanhã eu tenho jogo, eu acho que o esporte é muito importante. Quando a Suzana era criança, era uma pessoa, era uma criança muito assim, muito de ir à rua, de brincar, jogar futebol, é porque também jogava tipo futebol, não era Suzana? muitos esportes, o futebol foi o último deles, eu fui ginasta quase profissional, eu treinava quatro horas por dia, eu fui ginasta, fazia ginástica olímpica no Brasil, ginástica artística, né? Depois, eu, olha, eu fiz tanta coisa na minha vida, vôlei, natação, sapateado, tudo que você possa imaginar, só que eu me encontrei depois na ginástica olímpica, e quando eu fiz lá meus 15, 16, o corpo já não aguentava, eu fui para o futebol, aí eu comecei a querer jogar futebol, me divertia, achava engraçado, as meninas que faziam malhação comigo, jogavam, atrizes, modelos, não era um time profissional, só que aquela brincadeira, foi ficando séria, foi ficando séria, que as pessoas queriam jogar contra o time do Fluminense, que foi o time que eu montei junto a Denise, uma grande amiga minha que trabalhava no marketing, e aí a gente começou a ter que enfrentar uns times tão barra pesada, que eu falei, não, vou começar a colocar essas meninas que jogam mesmo, e aí foi quando eu comecei a sair, tirar meu time de campo, porque eu estava toda quebrada, ou eu trabalhava na televisão, ou eu ficava toda roxa, eu imagino, não dava. Suzana, antes de perguntar, se tu te preocupou muito com a beleza, já pergunto, o que tu acha desse boom de brasileiros que estão vindo para Portugal? Primeiro, eu acho ótima a oportunidade que Portugal tem dado para a gente, de vir para cá, no caso, meu marido foi diferente, porque ele veio já com o trabalho certo, mas eu acho que assim, as pessoas estão aposentadas, os investidores, as pessoas que querem abrir negócios aqui, Portugal está abraçando de uma maneira, assim, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, acho que assim, eles invadiram lá e agora a gente está invadindo aqui. Não, mas eu acho que a gente está trazendo dessa vez grandes coisas para Portugal, são grandes investidores, você investiu aqui, eu invisto aqui, meu marido abriu uma empresa aqui, as pessoas que eu conheço que estão vindo, estão vindo com a intenção, de trabalhar e crescer e desenvolver alguma coisa aqui, acho que Portugal está feliz. A Suzana cuida muito da pele, tem muito cuidado com isso, tem medo de envelhecer? Ai, o Julio fala que eu tenho medo de envelhecer, eu não acho que eu tenha medo de envelhecer, eu acho que eu quero envelhecer saudável, bem, nem digo saudável, porque eu gostaria muito, mas eu sou viciada em doce, eu amo doce, eu amo comer, um prato de macarrão, um prato de arroz, de rabada, aí eu como de tudo, gente, eu não tenho essas frescuras. Eu olho para ti, eu estou te vendo em malhação, parece que não mudou quase nada, sabe? Ah, mas aí a gente vai num doutorzinho aqui e ali e aí faz uns negocinhos que eles dizem que ajuda a envelhecer devagar, né? Então, faz um ácidozinho alurônico bem de leve, faz um botoxzinho, que agora já nem, acho que nem tem mais, mas eu faço. Eu fiz agora essa semana? Eu faço, sem medo, e falo para todas as minhas amigas, comecei com 30 anos, faço uma vez por ano, às vezes duas, mas bem pouquinho, que é para não tirar a minha expressão, como eu sou, essa coisa de mudar a boca, de mudar, isso eu não gosto. E as pessoas acham, que nem, ai, mas enfiou a agulha, mas o que é isso que você está fazendo? Sua cara vai ficar torta. Meu marido cansa de falar isso para mim. Sua cara vai ficar torta. Ele ainda não fez nada? Ele ainda não fez nada. Ele ainda não fez nada. Enfim, a gente, aos pouquinhos ele vai entender, eu falo, ai, realmente, minha mulher não muda. Não, claro que eu mudo, né? Só que eu estou me cuidando. Pois é, verdade. Mas, às vezes, eu fico assim pensando, eu vou fazer agora 40 anos, agora é o final do ano. Eu já passei disso. E às vezes, eu fico pensando, vou fazer 40 anos, e fica assim, sabe? Ai, será que vai despencar? Será que... Ai, imagina a mulher, meu bem. A gente tem filho, a barriga vai lá, volta, os peitos caem, cai tudo. Mulher é um desastre. A gente tem que cuidar dez vezes mais do que homem. Vocês não têm celulite? Assim, a Suzana Transparece, é uma pessoa tão normal, tão pessoa, estava no Insta, estava pessoalmente. As pessoas se identificam por isso. É incrível, sabe? Você está muito... É assim mesmo que tem que ser. Não, gente, não é. Eu falo o que eu faço e falo, se você puder, não faça isso. É aquilo, aquela brincadeira que a gente fala, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Eu realmente, eu assumo os meus erros. E tem gente que não. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E de repente está comendo um pote de Nutella escondido. É, tem gente que não come nada, mas engorda, né? Olha, eu não sei, eu sei que eu não tenho frescura para dizer as coisas que eu penso, que eu faço. Eu acho que a gente tem que ser o que a gente é. Por que eu vou ficar mentindo? Né? Não sei. Agora eu queria te convidar para dar uma voltinha ali na Vida da Liberdade. Vamos lá? Estão gostando aí da loira aqui em Portugal? Mas tem muito mais coisa. Vamos só para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Tchau. Olá pessoal, hoje eu estou aqui no Livorno para mostrar para vocês um verdadeiro rodízio. Música Tchau. 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 muito chateada mesmo, a gente começa a colocar as coisas em questão, né, tipo, eu abdiquei da minha vida, eu estou com ele há 18 anos, e de repente, e eu nessa história, e meus filhos, eu fiquei muito chateada, mas tudo bem, depois eu entendi, era um momento único dele, ele também não estava muito bem de cabeça naquele período, ele precisava daquilo para finalizar a carreira dele, foi assim, os dois estavam com as suas razões, digamos assim, entendeu, então, é assim, ele cedeu pelo que eu fiz, entendeu, e eu também cedi também pelo... Já passou, agora as passadas, né? Ah, com certeza, logo depois a gente já conversou e ficou tudo bem, mas foram dias tensos, assim, eu fiquei muito chateada. Tudo já passou, agora eu quero saber Portugal. Portugal para mim é a minha, hoje é a minha primeira casa, né, mas é a nossa segunda casa, é o lugar onde a gente pretende continuar por um bom tempo, a gente não sabe o dia de amanhã, mas a nossa ideia é ficar por aqui. Carreira de atriz para ti, Suzana? Carreira de atriz foi o começo de tudo, começo, minto, comecei como modelo, mas foi o começo de uma explosão, e ali comecei a fazer malhação, ao mesmo tempo que eu apresentava um programa na Sport TV, depois fui chamada para apresentar o Você Decide, tudo ao mesmo tempo. Foi o boom da minha carreira, assim, é... inexplicável. Eu caí de paraquedas na televisão, porque eu nunca sonhei em ser atriz, eu nunca tinha feito teatro, depois é que eu comecei a estudar, depois que eu já estava dentro, mas foi uma carreira mágica, muito bom. Carreira de atriz para a idade para a idade para a idade, eu acho que está aqui, ó, eu tenho mais de quarenta já, e me sinto ainda uma mulher de trigo. Ela parece ter uns vinte e cinco para aí. Eu... o meu espírito, a minha alma é ainda de uma menina, assim, me divirto, eu não penso muito na idade. Agora, senhora, eu quero saber, assim, em relação à fama, porque, assim, ok, a Suzana Verne é brasileira, fez novelas lá no Brasil, mas em crime em Portugal, todo mundo te reconhece também. Acho que fama, para mim, não é a coisa mais importante, aliás, eu prefiro não ter fama. Acho que fama... você pode ser famoso e não ter nada. Não ter dinheiro, não ter... Existe muitos casos. Fama, fama para mim não significa nada. Fama vem, para mim, a fama legal é quando vem através de um trabalho, né, você fez tanto um trabalho que aquilo ali te fez ficar famosa. Agora, fama pela fama, por aparecer na televisão, eu sempre digo não às entrevistas, eu não gosto, mas... Obrigada por ter citado a gente aqui. Mas, ultimamente, com esse projeto novo, eu tenho aberto algumas exceções. Por quê? Porque a gente fala de trabalho. Se eu tiver que parar aqui e falar da minha vida, só da minha vida, só da minha vida, para mim não faz sentido. Então, eu neguei entrevistas durante muitos anos, durante a Copa do Mundo, todo mundo que você possa imaginar. Todos os programas mais famosos do Brasil, Fátima Bernardes, Ana Maria, eu não fui ninguém. Porque eu acho que o Júlio é o Júlio, a carreira dele é a dele, a minha é a minha. Então, a partir do momento que eu não estou trabalhando, eu vou falar do quê? Do Júlio? De mim? Da nossa vida privada? Não. Então, eu dei uma pausa muito longa nas entrevistas, em aparecer, e agora, com o meu trabalho, eu estou voltando a falar, aos poucos. É isso que eu ia te perguntar, em relação ao trabalho, porque essa mulher, nunca vi, ela trabalha demais também. Ai, eu adoro, eu adoro, acho que é o que me mantém. Porque, assim, quando eu falei assim, eu vou entrevistar a Suzana, muita gente pensa assim, pronto, a Suzana Werner está em Portugal, porque é mulher do Júlio César e tal. Pensa que a Suzana não faz mais nada, porque como a Suzana não está fazendo televisão, evidência, pensa que a Suzana não faz mais nada, é uma dondoca. Não, eu tenho uma empresa com duas vertentes, serviços e produtos. Então, produtos, a gente tem uma loja física e online, que é o suverner.com, e em breve a gente vai ter também uma loja online e um escritório para os serviços. A gente faz parcerias com grandes profissionais e aí a gente ajuda as pessoas que estão vindo a Portugal a encontrarem os melhores profissionais para o que elas estão procurando. Sempre trabalhando, né, senhora? Sempre trabalhando, adoro ajudar as pessoas. Na verdade, isso surgiu porque eu precisava dessa ajuda quando eu aqui cheguei, e você? Sim, também eu. Né? A gente, onde eu faço meu cabelo, onde eu faço isso, onde eu vou comer, onde eu vou levar meu filho, onde eu... A gente fica cheio de dúvidas, a gente não tem muito quem ajude. Então, eu resolvi fazer esse leque de opções, já com os meus preferidos, para que toda vez que alguém me perguntar, eu falo, vai lá. Muito legal, mas você está de tudo aí, Suzana. Olha, queria te agradecer, muito obrigado. Sabe como se você continua assim, maravilhosa. Só falta ir lá na margem sua agora, conhecer o seu salão. Fazer o cabelo comigo. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. Não, você é sempre bem-vindo. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Suzana Werner, maravilhosa. Um beijo bem grande. Agora vamos por um rápido intervalo comercial e já voltamos. Tchau, gente. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui no Livorno para mostrar para vocês o verdadeiro rodízio. Tchau, gente. Voltamos ao intervalo comercial, agora vamos para a nossa rúbrica Lugares que descobrimos em Portugal Eu estive no Seixal e lá eu descobri um barco que é um restaurante Ele é fabuloso, chama-se Lisboa à Vista Vamos lá então conhecer um pouco mais sobre esse lugar E hoje estamos aqui em pleno Seixal, nesse lugar maravilhoso, aqui na Baía do Seixal E hoje vamos conhecer um restaurante que chama-se Lisboa à Vista Um barco que virou restaurante e não só um restaurante, também um pequeno museu com a história do bacalhau Vamos lá então conhecer o Lisboa à Vista Gina, como é que surgiu a ideia de transformar um barco em um restaurante? Então, eu achei que isto era um projeto único, cada vez mais procuramos projetos únicos para que tenham relevância turística E este encontrava-se na perfeição E o facto de transformá-lo como um restaurante, bar, wine bar, até mesmo um próprio núcleo museológico sobre o bacalhau Que é o que nós vendemos aqui a bordo Achei super interessante e agradou-me imenso a ideia E essa vista maravilhosa aqui da Baía do Seixal, conta um pouco para a gente também sobre isso Então, nós aqui estamos mesmo diretamente colocados em frente à seca do bacalhau Que é a Atlântida E daí nós estarmos aqui a trabalhar a bordo principalmente com o produto bacalhau E bom, de boa qualidade Com nove meses de cura Depois temos aqui os vários moinhos de maré Isto é uma baía que é um espelho natural Isto é uma baía natural, isto é lindíssimo É um... tem todas as características para que esta embarcação também esteja aqui Com o mais seguro possível, com tranquilidade Que a pessoa está a namorar a própria vista O almoço, a experiência, a comida Portanto, envolve tudo ao fim e ao cabo E daí achar que estamos mesmo no sítio certo Com um grande amor e carinho que temos ao Seixal Sem dúvida nenhuma, nós temos cá É tudo o que nós mais gostamos E pronto, enquadramos-nos tudo no mesmo espírito E é realmente assim maravilhoso Temos um quadro assim perfeito, não é? Maravilhoso Sim, sem dúvida nenhuma Nós temos aqui, aliás, é um dos sítios onde só se encontra Onde só se avistam as cinco cidades Porque avistamos o Barreiro Avistamos a Almada, a Amora, Seixal e Lisboa Todas juntas E Montijo, portanto, são seis Há ali um ponto estratégico no meio do rio Que se avistam seis cidades Agora, Dina, me fala assim um pouco agora da história desse barco Lisboa à vista Então, Lisboa à vista Foi o nome que nós demos à embarcação Rio Tejo II Isto é uma embarcação de 1925, quase centenária Esperemos estar cá Vamos estar, cinco fé em Deus Embarcamos já aqui Espero cá estar E então, é um barco dos vapores lisbonenses Que fez várias travessias no rio Tejo Onde esteve a navegar até as décadas dos anos 90 A partir daí, deixou e ficou completamente Sem ser, como é que eu ia dizer Sem ser transformado Porque existe uma manutenção Sempre, dois em dois anos Que tem que ser feita na própria embarcação em si Muito mais quando é para fazer, para transportar pessoas E isso deixou de acontecer E ficou encostada à boxe Como se costuma dizer Teve há muito tempo ali nos saleiros do Montijo Nos saleiros navais do Montijo Entretanto, acabou por ser restaurado E renovado já pela segunda vez Agora em 2016 Daí ter este aspecto magnífico E estar aqui todo pomposo Como manda, como ele merece também É o primeiro cacilheiro da frota de Tantestés A entrar em Portugal E é quase um património histórico É património histórico É património histórico É património histórico É privado E daí a gente não conseguia fazer muito mais Do que eu gostaria de fazer Porque ele ainda tem muito mais para fazer Mas pronto Tentamos sempre o nosso melhor E dar-lhe de facto o que ele merece Que o Rio Tejo II se mantenha aqui Vivem águas vivas Na Baía do Seixal O restaurante abre o ano inteiro Ou no inverno vocês fecham? Não, não, não Isto é tão bonito de inverno Como é de verão Isto é lindíssimo Mesmo a chuva a cair Eu adoro ver A gente está aqui no barco E parece que a gente está fazendo um cruzeiro É verdade Já está a andar Os motores já estão quase a trabalhar Mexe também, vai balançando um pouco Ele está a flutuar Continua a flutuar E as pessoas às vezes admiram-se Ah, mas isto não mexe nada Isto não mexe nada Não, mas ele flutua Ele está parado Ele está assento no chão Não, ele flutua mesmo E quando vem marés vivas Daquelas bem grandes Aí sim a gente sente um bocadinho Mas nada que não seja agradável Aliás, eu até digo sempre Olha, agora tenho que pagar mais o bilhete Porque está a navegar Mas o bom é que as pessoas que bebem álcool Aqui vale por dois, não? Começa a balançar Começa a balançar E não se preocupam Porque podem sempre dizer Que é da culpa da embarcação Podem beber à vontade Porque é sempre da culpa da embarcação É das ondas Vocês aqui têm três andares Não, não, quatro ambientes Porque tem um museu lá embaixo Tem o primeiro ambiente Tem o segundo E ainda tem lá em cima Sim, sim Então o que é que nós fizemos No Convés Como se chama, não é? O Convés Nós transportámos para lá Um espolo fotográfico Do Eduardo Louro Que andámos a pesquisar E conseguimos contactar A própria pessoa E ele nos cedeu Sobre a pesca do bacalhau Nos mares da Noruega E depois temos também Algumas peças do próprio navio em si Que respeitámos-las E guardámos-las lá embaixo Direitinhas e sossegadinhas Para dar a conhecer A quem assim deseja Que nos faça essa visita Temos também um bacalhau Que foi apanhado no mar Para aí que a gente vai Já mostrar isso tudo Não fala agora Agora vamos conhecer a parte de cima Ok, então O Tombadilho O Tombadilho O Tombadilho É dos títulos mais agradáveis Porque é o espaço mais zen Que nós temos aqui na embarcação Já quero conhecer Vamos lá Vamos lá Vamos lá então Agora estamos aqui Na parte de cima Do barco do Lisboa Vista Lindíssimo Lindíssimo Como podem comprovar Por vocês próprios Isto é fabuloso E o tempo hoje Está assim maravilhoso Só abriu para a gente Aqui no WebFashion hoje Vamos lá Gina então Então aqui em cima Pronto, aqui em cima Tem esta vista fabulosa É só desfrutarmos Tanto para ver um café Uma caipirinha Comer, almoçar, jantar Em sunset, dançar Nós já fizemos imensas E variadas festas aqui Possíveis e imaginárias mesmo Esta vista é maravilhosa gente Olha que vista linda Sim, lindíssimo É sim senhor Tudo Tudo à volta Agora vamos conhecer Outra parte do barco Não é isso? Vamos agora A parte Agora vou conversar Aqui é o tombadilho Agora vamos ao conversar Ok, vamos lá então Gina fala para a gente agora Sobre essa escultura aqui Que a gente já viu lá em cima Agora tem a continuação Cá para baixo Exatamente Então isto foi uma É um grafiter do Gonçalo Mar Que é um artista local daqui Bastante conhecido Que expõe já em várias partes do mundo Já fez várias exposições fora E aqui sobre o bacalhau Então o bacalhau Aqui bem representado E o número Que é o número que alusiva aos dóris Os dóris são as embarcações Que levavam antigamente Os bacalhaus Carregavam todos os bacalhaus Onde só existia um pescador lá dentro E que pescava todos os bacalhaus a bordo E cada dóri tinha um número Então aqui ele colocou Precisamente o número Para associar que cada bacalhau Pertencia a um dóri diferente Hoje já desapareceram os dóris todos Ficamos com o bacalhau Agora vamos conhecer a parte de baixo Que é o museu Que é um pouquinho sobre a história do bacalhau E sobre a história do barco também Sim, sim senhora, vamos lá Dina, agora estamos aqui no coração Desse barco maravilhoso Sim, é no Convés mesmo E aqui então temos então aqui Onde falamos um pouco sobre a história do bacalhau Mas eu ia aproveitar para chamar aqui O meu colega, o Luís E ele falar e expor então tudo O que é que se passa aqui Luís, faça o favor Olá Luís, tudo bem? Olá, tudo bem? Então vamos lá falar um pouco sobre a história do bacalhau E também desse barco maravilhoso Que tem quase 100 anos Tem quase 100 anos, é isso mesmo E aqui está um segredo escondido do barco Portanto nós aqui embaixo Fazemos a ligação deste barco A uma tradição que existia em Portugal E que era muito importante em termos económicos Que era a da pesca do bacalhau As campanhas do bacalhau estão aqui Um bocadinho retratadas nestas fotos Do Eduardo Louro E portanto o objetivo aqui embaixo É precisamente que as pessoas se envolvam No ambiente do barco e da pesca do bacalhau Que é o nosso produto estrela Aqui no barco Temos também aqui uma zona Onde está uma mesa Corrida para ter eventos Onde as pessoas possam partilhar Experiências vínicas, gastronómicas Aconselhadas pelas chefes de Inoliveira E onde se proporcionam também momentos De team building e de outras atividades Que se podem fazer aqui embaixo no porão Ali daquele lado Temos a nossa garrafeira Que foi feita à medida aqui para o barco Para criar este ambiente Precisamente de vínico E muito tradicional Em volta do bacalhau e do vinho Agora aproveitando esta vista maravilhosa Aqui de frente para o Tejo E com esta mulher que cozinha como ninguém Quero saber as especialidades Desse restaurante maravilhoso Então, as nossas especialidades É o bacalhau Tem que ser o bacalhau, não é? É o nosso produto estrela É o bacalhau Que é um bacalhau de nove meses de cura Dos mares da Noruega Além do bacalhau Temos também as carnes no carvão Apesar de estarmos no rio A carne também é bem-vinda aqui Ao nosso barco Depois temos também o nosso polvo Alagareiro Vários tipos de bacalhau Como o broa O confitado Com o puré de grão Temos o bacalhau à minhota Temos também o nosso choco frito Não é Setúbalense Mas é Seixalense Seixalense E depois a nunca deixar de perder As nossas tábuas de queijo enchidos Bem como as nossas sobremesas Ok, e o que é que eu vou hoje jantar Aqui nesse restaurante? O que é que você vai preparar? O que é que nós vamos preparar Nós dois hoje à noite? Ah, então é assim Eu acho que Eu acho que ia fazer uma trilogia de bacalhau O que é que acha? Opa E é bem saudável Porque hoje estamos na era saudável, não é? Exatamente Muito Depois E outra vez para o bacalhau Ia fazer um bacalhau à brás desconstruído Ai, gosto muito do bacalhau à brás E depois passar para o bacalhau frito E porquê? Porque a gordura também lhe dá assim um bocadinho de sabor Muito bom, gente Então vamos lá então preparar isso No white e terminamos no... Pronto, no gordo Então vamos lá então preparar esse bacalhau? Vamos embora Agora vamos preparar o jantar Vamos então conhecer a cozinha do Lisboa Vista Dina? Olá Bem-vindos Então vamos lá preparar o jantar? Vamos embora Vamos embora Hoje vamos preparar a melhor canja de bacalhau Que tu já provaste alguma vez na vida Pois é, porque é a primeira vez que eu vi Dei canja de bacalhau Vamos ajudar Vai-me ajudar Ok Então vamos lá Vamos fazer um caldo Ok? Onde vamos cozer o bacalhau E vamos juntar O alho francês A cenoura E cebola Mas o mirapuá Eu já parti aqui Já preparei aqui algumas coisas Que era para não deixar tudo para ti Tu vais ficar com a parte mais fácil Que é o empratamento Pode ser? Pronto, maravilha Então Sim, muito fácil E há aqui uma coisa que eu adoro Não me levem a mal Mas para mim tem que ser com casca Sério? É isso mesmo Tem que ser com casca Mostra bem o Ricardo aqui Então Não vou temperar agora Porque o próprio bacalhau A aposta de bacalhau É que vai ajudar A dar sabor E a ganhar aquela estrutura Do caldo Com a gelatina Que o bacalhau deixa Porque é um peixe bastante gordinho Mas a gordura que tem É muito boa É como eu Vamos lá Vou sempre o bacalhau Com a pele para cima Porque a pele é impermeável Não deixa passar o calor É muito mais rápido Trava a cozedura Não necessita de estar aqui Durante muito tempo Cerca de 7 a 8 minutos Para eu largar toda a sua estrutura Entretanto abafamos E deixamos repousar um pouco E depois então servimos Com um belo piso de coentros Maravilha Vamos fazer o nosso ovo escalfado Opa Que é para arrebentar na hora E agora perguntas-me tu Porquê é que estás a fazer isso? Porquê é que estás a fazer isso? Porquê é que estás a mexendo a água? Então É só porque assim A proteína do ovo Da clara Ela fica toda junta E é muito mais fácil Fica um ovo muito mais bonito Então ajuda A solidificar A clara Então para o sabor chinês Vamos coar a sopa Sopa coadinha Sopa 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 caldo Mas é uma sopa Um caldo é uma sopa Então já está Estes chineses Vá Tem aqui o O chapéu Então O caldo já temos Temos o ovo Temos o piso Que o Carlos Entretanto já me ajudou a fazer Só com azeite e alho Pisado E depois o fio de azeite por cima Agora falta-nos aqui Preparar as sopas de pão Isto é uma versão De uma sopa alentejana Então para sofisticarmos um bocadinho Para que o pão não fique tão molhado Não sabemos quanto tempo é que a pessoa vai demorar A comer, não é? Então vamos utilizar a tosta já Vai ficar Maravilha Vou convidar aqui o Carlos agora Pode ser a roda Vamos lá então Então Temos aqui o piso Carlos Piso Primeiro o ovo Primeiro ovo Como é que se põe o ovo aqui? Tem aqui o mesmo Criar quando usado Não tem problema Vai tudo para o mesmo Gente eu acho que isso aqui vai correr bem Pode? Posso pôr o ovo aqui no meio Sim Opa Agora isso aqui posso pegar aqui por cima? Um pouquinho sim Um pouquinho assim por cima Pronto que lindo O piso O piso Agora o piso é isso? Ok E a piso aqui assim? Um pouquinho sim Como se fosse uma colher quase de café Ah então Quase de café Ótimo Pronto E agora O piso já foi Um clare grande Opa Aqui dentro Sim O piso já esteve Tá ótimo Pronto Vai conseguir Vai conseguir aqui já Agora aqui o nosso fabuloso saldo Que vai deitar para aqui Por favor Opa Opa Mais um pouquinho Pronto Tá ótimo Eu sou um verdadeiro cozinheiro Flore de sal Flore de sal Um pouquinho Sim Aqui só na parte da clara Gente aqui não é só ser apenas cozinheiro Tem que ser também artista É verdade Montar tudo E agora Mas a arte está na cozinha De estar à mesa também É muito bom Então agora Temos aqui esta parte Senhor Vamos colocar também as tostas As tostas Temos tudo por aqui Numa das laterais do prato Pronto E agora Ótimo Ótimo Já caiu Assim Ai que lindo É isso Dina? Tá ótimo Pronto Bem bonitinho Assim Tipo um sol Pronto Ótimo E agora As nossas lascas de bacalhau Opa Eu ponho aonde da vacuna em cima Aqui em cima O que vai depois Benzer isto tudo Será o que? É nosso caldinho magnífico Olha lá as caldas que maravilha Maravilha Tem que ter mesmo custo Olha aqui Muito bom gente Muito bom Tá ótimo Tá ótimo Então Para servirmos Faltar aqui um toque final Ah Isabel Faz-me ali o vinagre Valdoçando Ah esse agora Gente Essa agora vai ser a parte pior É fazer um risco né É isso mesmo Fazer um risco Vamos embora Ai meu Deus Vamos lá para os conselhos Qualquer risco Como tu quiseres Ai nossa senhora Tá ótimo Tá fabulástico Fabulástico Tá ótimo Pronto Então agora vamos servir a nossa canja E à frente dos nossos clientes Olha que lindo Maravilha Pronto E aqui está a nossa canja de bacalhau Com a ajuda do nosso chefe Carlos Maravilha Obrigado Obrigado também Viu? Já viram aí Como eu sou um ótimo cozinheiro Devo isso tudo A Gina que me ensinou A fazer essa canja Maravilhosa de bacalhau Mas Fique sempre ligado Aqui no Web Fashion Através das nossas redes sociais Vá lá no Facebook Programa Web Fashion Youtube Programa Web Fashion Instagram Web Fashion Na TV Vá lá Dá um like Curte a gente Fica lá Sempre ligado Agora Estamos chegando ao final Um beijo bem grande Queria agradecer também A JFD Que está aqui sim Sempre investindo Com esses looks Maravilhosos E Sábado que vem Estou aqui Pela Curiacus TV Música Música